É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente Ela fuma do fode, descendo no baile Codindo com as amigas de copo na mão Pro amor ela tá off, online pra curtição Hoje eu vou te deixar maluco, tô nessa intenção Quero te ouvir gemer meu nome na hora que eu sento é no seu pirocão Nem se pedindo pelo, eu falo que não Me dá pirocada e segura a emoção Já quero bagunça, não quero ilusão Me come coto seu e nãoợi não Simplesmente o brabo o número um Hele queijo! PRN, o Criado Madeira O Criado Madeira Você sabe, né?